Oi pessoal, aqui é o Cris de novo, em mais um especial de Halloween. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um dos vídeos mais perturbadores que eu já assisti na internet. Acho que o primeiro deles é o vídeo do Mickey suicida, por mais que possa parecer estranho algo da Disney, ser perturbador, aterrorizante, a Disney tem o seu lado negro. Tem muitas questões de mensagens subliminares nos filmes e algumas interpretações que dão margem a tantas outras interpretações. Então eu vou deixar um trechinho do filme aqui. Tem outro filme muito, muito bizarro, outro vídeo, melhor dizendo, que eu assisti na internet e que amedrontou todo mundo que eu conhecia, assim, por causa da história que era contada na página onde eu assisti. O vídeo se chama Obedece à La Morsa E mostra... Enfim, vejam vocês mesmos. Tem outro hiper bizarro, hiper bizarro, hiper bizarro, que se chama Rubber Johnny. Eu não tenho palavras pra descrever como perturbador esse vídeo. Ah, eu vou botar um trecho aqui. Os links dos vídeos que eu mencionei, eles estão todos na descrição, se vocês quiserem assistir os vídeos inteiros, completos. O filme que eu mencionei, num vídeo chamado... O nome do filme é Bigotem. A primeira cena do filme é bizarra, que mostra... Deus, ou que seria a representação dele no filme, se matando. Outro cara, assim, que me dá arrepios, só de pensar, são os vídeos do Shea St. John. São vídeos bizarros, com bonecos, cara. Eu não tenho medo de bonecos, mas os vídeos são bem bizarros. Vou botar um trechinho pra vocês verem. Outro vídeo bem bizarro, é uma creepypasta. Não sei se é uma creepypasta, chamado The Creeper. Esse vídeo me assustou bastante, quando eu assisti a primeira vez. E depois, lendo coisas sobre ele, eu fiquei com um pouco mais de medo. Eu devo admitir. Tá aí um trechinho pra vocês. Pra terminar, um curta. O vídeo tem 8 minutos e 40 segundos. Se chama To My Mother and Father e é bem bizarro. É um terror psicológico forte. E a censura dele é 18 anos. Então... Vou deixar... Não vou deixar trechinho dele pra vocês. E como eu falei, os links pra os vídeos que eu falei nesse vídeo, estão na descrição. Se vocês quiserem assistir, é que eu sou muito interessante. E até a próxima gente. Tchau. Tchau. Tchau.